Pesquisadores da Argentina e dos Estados Unidos estão em Marília para estudar fósseis descobertos aqui no interior paulista. Eles estão analisando ossos de pequenas aves que viveram na mesma época em que os grandes dinossauros. A descoberta pode ajudar a ciência a entender melhor como era a vida no planeta naquela época. O trabalho é delicado, na maioria das vezes minucioso. Aos poucos, os minúsculos ossos vão aparecendo. O pedaço de rocha foi extraído no centro de Presidente Prudente e depois trazido para Marília, onde há um museu de paleontologia. Quem está à frente do trabalho são dois pesquisadores da Argentina e um americano. Quem coordena é o brasileiro William Nava. Esses são fósseis de um grupo de aves extinto, chamado Enantiornites, desapareceram há 65, 70 milhões de anos, junto com os dinossauros. Eram animaizinhos do tamanho de um pardal, de uma pomba, que conviviam no mesmo ambiente com os dinossauros. Portanto, quando se fala em fóssil, não é apenas o osso do dinossauro que é um fóssil. Nós temos ossos bem pequenininhos, registros muito importantes aqui no Oeste Paulista, inclusive em Marília, que indicam que, ao mesmo tempo que tínhamos grandes dinossauros pescoçudos e herbívoros, nós tínhamos também pequenos animaizinhos que conviviam nas pradarias, nos lagos, nos rios, naquele tempo, na Era Cretácea. E que, para nossa sorte, acabaram ficando preservados em sedimentos de rios e lagos primitivos, se tornando, então, os fósseis que nós pesquisamos hoje. Olhando assim, a gente percebe que é um trabalho de muita paciência e também é um trabalho muito difícil. É como se eles estivessem desvendando um quebra-cabeças, só que, ao contrário, e um quebra-cabeças de 70 milhões de anos. No Museu de Marília, há ossos de gigantes como o titanossauro. Mas, os pequenos atraem a atenção dos pesquisadores pela importância científica. Agostinho é quem faz a retirada da primeira camada de rocha. A gente tem parceria com o William há mais de 10 anos. Esta região de Marília e todo o estado de São Paulo e Minas é muito rica em fósseis. Então, essas parcerias só produzem avanços para a ciência brasileira. Depois, é a vez do pesquisador José retirar mais fragmentos. Momento especial que requer controle da ansiedade. Sim, temos que ter muita paciência, paixão pelo que estamos fazendo. É um trabalho delicado. Temos que encontrar as peças dentro da rocha, esperando sempre que essas peças estejam completas. O retoque final é feito pelo americano Luiz. Com a ajuda de um microscópio, ele retira areia grão por grão. Depois de catalogados, os fósseis serão levados para os Estados Unidos. É material de estudo, então eu acredito que não seria tão interessante para a exposição para o público. Pessoas querem ver dinossauros, crianças querem ver dinossauros. Mas, de qualquer forma, para a ciência é bastante importante. É um avanço muito grande, é um salto no conhecimento do estudo da bacia Bauru, da qual a Marília está inserido. E eu acredito que futuramente poderemos disponibilizar alguns materiais para a exposição para o público satisfazer a curiosidade.